Oi galera! Tudo bem? Então, hoje, eu só reagi a um vídeo desse canal. Se você não viu, vá ver se eu postei esse primeiro, mas eu não acho que eu vou. Mas basicamente, foi muito engraçado. Então, vamos reagir a outro vídeo, mano. Isso é chamado... Con... Constrangimentos... Constrangimentos do dia. A dia. Então, vamos lá. É na verdade parte 2. Eu não sei se eu estou reagindo para parte 2 antes de parte 1, mas não importa. Mas vamos entrar nessa reação. Eu tenho certeza que isso será tão engraçado que a outra. Eu espero. Vamos lá. Oh mano. Isso é uma situação embaçadora. É só que eu vou pegar. É só que eu vou pegar. É só que eu vou pegar. Mano. Mano, isso é um tipo de situação, uma das situações mais difíceis de estar em, mano. Ai, cachorro! Calma, mano! Sim, ele realmente gosta de fazer amigos, hein? Talvez um pouco mais de amigos. Meu Deus, cachorro! Yo, esse cachorro... O que está acontecendo, cachorro? Ele está um pouco tensão, não? Ai meu Deus, gente! Eu adoro fazer amigos, né mãe? Um pouco mais de amigos. Carinho, carinho! Coisa mais bonitinha da mamãe. Que isso? Briga com o amiguinho, briga! Obrigado, hein? Mano... Deus te abençoe. Ai Mano. Calma, Mano. Isso foi, tipo, isso foi sábado. Isso foi literalmente sábado, mano. Ele tinha, tipo... Ele literalmente olhou nos olhos enquanto colocou ele em seu pocket, mano. Isso foi sábado. O cara estava tipo... Ai, mano. O que é essa próxima, mano? O que é isso? Filhão, é que você botou pra lá. Mano, isso... Literalmente... Isso é a pior coisa que poderia acontecer. Você está fazendo a coisa. Como eu digo isso sem o YouTube, tipo... estar louco em mim? Você está fazendo... Você está fazendo... Isso. Isso é bom. E então você está frikando... Você está... Pais? Pais. Pais, não. Pais ou Pais? Como você diz pais? É pais? Pais, porque eu sei que pais é pai, mas não é pais pais? Agora, diga. Eles passam, mano. Isso, isso não pode acontecer. Isso é uma das melhores coisas que pode acontecer nesse mundo, mano. Esse cara, ele está morto pela vida. Olha o cara do cara. Mano, parece que ele está morto pela vida. Mano, parece que ele está morto pela vida. Olha ele. Ah! Ai, mãe também. Por que o Moe chegou, mano? Ela ouve o grito. E olha o que está acontecendo. E vê o seu filho. Ah não. Não. O outro lado está pior. O outro lado está pior, mano. Mano. Mano, isso é uma das melhores coisas. Você está passando por seus pais, mano. Não. Literalmente, não. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Literalmente, mano. Eu sinto a dor, mano. Eu sinto a dor, mano. Eu sinto a dor, mano. Isso é dor. Isso é dor pura. Não. Não. Sim. Ele sinto a dor, mano. Ele sinto a dor. Mano, tudo que eu posso pensar quando eu ouço isso é aquele remix. Você sabe o que eu quero dizer? Isso é um remix. Toda vez que eu ouço essa notificação. Não. Nota que faça. Nota que faça. Não. Nota que faça. Eu estou tentando dizer notificação em português. Nota que faça. Agora diga. Eu posso ver a palavra, mas eu não posso dizer. Oh meu... Mano. Mano, isso é tão... Isso é meio relativo. Isso é tipo eu que estou tentando dizer... Pão. E eu digo... Isso é relativo, mano. Eu sinto... Meu Deus. Isso realmente acontece. Você diz algo que você não... Tipo, você diz algo assim, e aí todo mundo vai silêncio. Por que isso acontece? Eu vou no banheiro. Eu vou no banheiro. Oi, amigo. Oi, boa tarde. Pô, Pai Sandu. Como é que eu chego lá? Pai Sandu... Ah, Pai Sandu. Olha só, foi isso. Faz o seguinte. Você vai virar aqui a de... Não, vira direita. Não, vira à esquerda. Aqui tem obra. Você vira à esquerda. Não, faz o seguinte. Vira à direita. Aqui tem obra, mas dá para passar ali. Você vai virar à direita. Você vai pegar aqui, vai contornar a praça. Vai virar direita, esquerda, direita, esquerda. Depois de direita, esquerda, você vai pegar a segunda esquerda. Não, eu vou me achar, eu vou me achar, eu vou me achar, eu vou me achar. Como ele tem tanta informação, mano? Como ele tem tanta informação? Só conta a sua história de vida, mano. O que é isso? Sim. Mano. Então... Isso foi esse vídeo. Isso foi engraçado de novo. E a coisa é que eu estava sendo tão relacionado. Eu quero dizer, não. Não foi tudo relacionado. Algumas coisas eu não quero acontecer. Mas sim, isso foi muito engraçado, mano. E sim, se você gostou de mais reações a esse canal, deixa me saber. Deixe um like e inscreva-se no canal. E... Tchau!